Foi nesse local que Jesus passou 40 dias e 40 noites. O que fez Jesus o homem mais amado da história? Durante dois mil anos, esse deserto escondeu e protegeu uma série de livros e pergaminhos considerados as mais antigas cópias da Bíblia judaica já produzidas pelo homem. É a primeira evidência que encontrou no manuscrito bíblico. Há quase dois mil anos, um homem chamado Jesus juntou um pequeno grupo de discípulos e começou a pregar pelos desertos e cidades da antiga Israel. Sua voz e suas ideias atravessaram os oceanos e os séculos. Sua imagem crucificada se tornou o símbolo mais poderoso da história humana. Na verdade, ele fala sobre o período segundo templo aqui na Israel. E ele muda a luz sobre a vida na Jerusalém. E se vê que isso foi mais perto de Jesus do que os evangelhos, talvez Jesus pensava como eles, porque era mais perto de ele do que os evangelhos que tinham como 30, 40, 50, 60 anos de imposto. 30, 40, 50, 60 anos de imposto.